Hoje eu vou apresentar um livro muito especial para mim. Ele é uma coletânea de histórias e vivências protagonizadas por crianças. O nome do livro é Histórias do Coração. Ele foi escrito pela Ruth Noemi e ilustrado por mim. Exatamente, esse é o meu primeiro livro ilustrado. Lembrando que se você gostar dessa indicação de livro, aqui embaixo na descrição vai ter um link onde você pode comprar ele e me apoiar. Quem convive com criança sabe que cada dia é um aprendizado novo. E não só um aprendizado novo para elas, mas para a gente também. A criança tem um olhar puro, aquele olhar de descoberta. Coisa que o adulto muitas vezes já perdeu, já viveu muita coisa, já passou por muita experiência e acabou perdendo isso. Foi endurecendo com a vida, perdendo essa pureza, esse olhar de encantamento para as coisas. Nesse livro, Histórias do Coração, eu sinto que foi justamente isso que a autora quis fazer. Foi um registro desses momentos, dessas vivências de encantamento protagonizadas por crianças. Então realmente, são crianças que ela conviveu. E eu sei bem disso, porque como eu disse, fui eu quem ilustrou esse livro. Cada criança que está ali no livro, eu recebi uma foto. Ou então a Ruth, ela me mandou uma descrição da criança, de como ela era, de como foi a situação. Justamente para eu conseguir, com uma maior fidelidade, com um maior sentimento até, fazer uma representação da história. O livro conta de uma criança e como ela agiu ao se deparar com a morte. Conta de um menino que não sabia sorrir, outro que não gostava de abraço, um que fugiu, um que vivia nas alturas e uma menina que tinha caracóis na cabeça. Algumas das histórias, elas são mais pé no chão, assim, são realmente ali um registro de um acontecimento. Enquanto outras, ela tem uma liberdade poética, digamos assim, um pouquinho maior. Há um toque de imaginação ali, mais forte, né? Mas todas são focadas nessa experiência e nesse olhar da criança, nessa ação que só uma criança poderia ter. Um jeito que eu aprendi ali de interpretar, resumir um pouquinho esse livro, foi num curso que eu estou fazendo, que é um curso justamente de criação de histórias para criança. Ele é um curso do Willem Bremen. Ele é o autor que eu já falei várias vezes aqui no canal. E ele distingue, né? Ele faz uma distinção ali entre três estradas que ele percorreu e diversos autores podem percorrer. Ele fala primeiro do reconto, que seria justamente o autor recontar alguma história que já existe. Então, ah, recontar uma história da Chapeuzinho Vermelho, dos Três Porquinhos, mudar alguma coisa ali, mas partir de uma história que já existe. Ele também fala da criação pura, que então é você inventar do nada ali uma história. Então, ah, você vai falar de uma princesa que vivia no castelo de Cubos. Então, você criar totalmente a história. E ele também fala de uma terceira estrada, que ele usa muito e também me encanta muito, que ele diz que são narrativas do cotidiano. Que é justamente abordar as coisas do dia a dia, da criança, do adulto. Então, por exemplo, ah, você vai escrever um livro a partir do dia que o seu filho perdeu o primeiro dente de leite. É uma situação cotidiana que todos passam, só que você consegue ali mostrar uma vivência, você consegue trazer algum aprendizado, alguma brincadeira. Então, você parte de uma experiência cotidiana pra isso. E o que a Ruth, a autora, que ela conseguiu nesse livro, eu acho que foi justamente manter esse olhar puro, esse olhar ingênuo, pra justamente conseguir registrar esses momentos, pra colocar nas páginas do livro toda essa magia e encantamento do cotidiano.